Eu sou Humberto Galiza, conforme já foi apresentado, sou do time de engenharia da Amite, da Ampef, citado aí na apresentação do nosso colega Gregório. E a minha apresentação tem como objetivo compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na adoção da SDN. Nós temos uma rede de produção rodando SDN. Então, eu vou apresentar alguns desafios, alguns resultados e o que temos de futuro aí para a Amite. Bom, primeiramente, algumas definições, antes de prosseguir. Hoje, o nosso time de engenharia gerencia, basicamente, três redes, por assim dizer. A primeira delas é Ampef, citado na apresentação do Gregório. Então, Ampef é um ponto de troca de tráfego acadêmico internacional sediado em Miami, na Flórida, lá no Napa das Américas. E a missão da Ampef, basicamente, é interconectar diversas redes acadêmicas aí, né? Que chegam em Miami, vindo da América Latina, Europa, enfim, Canadá. Então, todo esse pessoal tem um suite fabric e eles se encontram lá a fim de trocar tráfego, a fim de cooperar com redes avançadas. Na Ampef, também, nós oferecemos trânsito à internet, internet comercial para as redes acadêmicas. Temos PIRIN com bastante gente e temos a política de PIRIN aberta, caso alguns de vocês tenham presença em Miami que queiram fazer PIRIN com a gente, ok? Temos a Southern Light, também, que é um ponto de troca de tráfego acadêmico, só que situado em São Paulo. A missão do Southern Light, basicamente, é interconectar as redes acadêmicas do Brasil, ANSP, RNP, etc., com a rede clara. A rede clara é a cooperação latino-americana de redes acadêmicas, ok? Então, lá ocorre essa troca de tráfego, a fim também de haver cooperação científica, tá? E, por fim, temos a Amlight, né? A Amlight é um projeto em si. A Amlight é um projeto que foi criado, baseado em uma cooperação multilateral entre a FIU, que é a Universidade Internacional da Flórida, a NSF, que é a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a RNP, que é a Rede Acadêmica Brasileira, a ANSP, que é a Rede Acadêmica lá de São Paulo, a Rede Clara, a REUN, a Rede Acadêmica do Chile, e a Associação de Universidades para Pesquisa e Astronomia, que é a ALA. Então, todo esse pessoal aí é que mantém, é quem dá fundos à Amlight, para que a gente possa cumprir essa missão de interconectar a Ampef, nos Estados Unidos, com a Southern Light, no Brasil, atendendo também o Chile, aqui na América do Sul. Bom, do ponto de vista técnico, como é que é a Amlight? Então, basicamente, hoje nós temos em produção quatro enlaces de 10 gigas. Esses enlaces, eles circundam as Américas, pelo Atlântico e pelo Pacífico, provendo redundância mútua. E, mais recentemente, nós temos trabalhado no projeto de ativação de uma Alien Wave de 100 gigas. Então, será o primeiro circuito de 100 gigas aí entre os Estados Unidos e o Brasil, totalizando a capacidade de 140 gigas até o final desse ano. Então, nós temos, basicamente, duas topologias, uma topologia em SDN e uma topologia em PLS. Então, ambas aí, Miami, São Paulo e Santiago, topologia SDN, a topologia em PLS, Miami, Brasil, Miami. Nós temos SDN e OpenFlow em produção desde setembro do ano passado, então, temos um ano em operação da rede em SDN, tá? E alguns números interessantes, nós temos cerca de 13, interconectamos cerca de 13 redes acadêmicas nacionais, né, que são as R&Es aí, e isso dá cerca de 1.200, 1.300 universidades, tá? Então, essa figura, ela mostra um pouco aí da nossa topologia, né, conforme eu tinha falado. Nós temos quatro enlaços de 10 gigas, então, cada uma dessas cores representa um sistema óptico submarino diferente, tá? Então, são dois pelo Atlântico e dois pelo Pacífico, né, sendo que um passa pelo Chile e outro sai de São Paulo diretamente para Miami, né, porque é Pacífico. Lá no Chile, nós atendemos nossos principais usuários, né, por assim dizer, pessoal da área de pesquisa em astronomia, principalmente aqui. Em São Paulo, nós temos bastante usuários ligados à área de física, à área de astronomia também, e a própria R&P acaba sendo um dos principais usuários aí no Brasil. Bom, como era aquela Amulite, então, antes do SDN, tá? Nosso cenário é um cenário bem simples, né, apesar de uma alta capacidade de tráfego, mas um cenário bem simples, uma configuração superfuncional, uma configuração que a grande maioria de vocês deve utilizar nas redes. Então, uma configuração baseada em VLANs estáticos, tá? Múltiplas instâncias de VLANs rápidos para entrar e rodando ali, e fazendo todo aquele controle, né, de redundância. A solução baseada em Q&Q, L2DP, enfim. Toda uma tecnologia bastante madura, né, que a grande maioria de vocês deve usar. Nossos indicadores realmente indicaram, é, mostravam isso, né, são até meados dos dois mil e três anos da migração do SDN. Nós tínhamos uma disponibilidade de 100%, né, nosso backbone, considerando que sempre, pelo menos, um dos quatro links esteve disponível, tá? E se isso tudo era tão flores assim, por que, então, migramos para o SDN, tá? Basicamente, dois aspectos. O primeiro deles é a programabilidade, tá? Então, enquanto rede acadêmica, a programabilidade é um aspecto muito importante, porque ele possibilita ao pesquisador interagir diretamente com a rede, né, a gente diz, dar um cenário real de experimentação, né, dar a possibilidade real de experimentação para o pesquisador. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é a eficiência, tá? Então, mesmo com esse cenário simples, o provisionamento do circuito era realmente, é, um processo bem complicado. Vamos falar um pouco mais sobre tal nome desses pontos, né, que foram os desafios. Então, o primeiro desafio, que eu já tinha falado, é o provisionamento. Era um processo doloroso e bem complexo, né, de ser feito. Por quê? Porque em rede acadêmica, às vezes, eu tenho que provisionar um circuito que passa por cinco, seis, até sete redes acadêmicas diferentes, né. Então, vamos supor, um circuito que ele nasce no Brasil, ele termina na Europa, né. Então, nesse caminho, ele passa aí em Chile, Estados Unidos, enfim, até chegar ao seu destino final. Quando eu tenho esse tipo de cenário, né, necessariamente, eu tenho também um time de engenharia, né, em cada uma dessas redes acadêmicas. E aí, começam a surgir os problemas. O primeiro deles são as barreiras técnicas, né, Temos equipes aí de redes acadêmicas com diferentes níveis de conhecimento técnico, tá. O segundo é a própria linguagem, o próprio idioma, ela se torna uma barreira nesse caso. Então, tem gente que a gente fala português, tem gente que fala inglês e espanhol, e o pessoal acaba não se entendendo, acaba dificultando esse processo de provisionamento. O segundo ponto é a questão que existem múltiplas tecnologias, né, podem existir múltiplas tecnologias envolvidas em cada uma dessas redes acadêmicas, tá. Então, circuitos, redes que trabalham desde DWDM, lá na camada física, até MPLS, e isso se tornava um problema, um problema para mantermos a interoperabilidade, tá. Então, diante desses aspectos, alguns circuitos chegaram a levar semanas ou até mesmo meses, né. Temos casos no circuito que levou cinco meses para ser provisionado, e isso não é interessante para o pesquisador, né, porque o tempo para ele é muito importante. O segundo ponto, como eu já havia adiantado também, é o suporte, né, na verdade a falta, né, a falta dele, do suporte à programabilidade e à virtualização, tá. Então, no nosso cenário, no nosso cenário anterior, não era possível criarmos redes virtuais paralelas ao ambiente de produção. Então, como eu já falei, isso é um aspecto muito interessante para quem é de rede acadêmica, tá. E, basicamente, os nossos pesquisadores só tinham acesso a informações de status através da SNMP, tá. Quando nós tínhamos uma comunidade da SNMP, ele fazia o SNMP, o óculos, ela conseguia verificar o status da rede, mas isso não é suficiente, tá. O resultado disso, basicamente, é uma falta, né, de suporte à programabilidade da rede, de uma maneira geral, e isso nos deixava muito, né, a margem de demonstrações, a margem de novos experimentos, enfim, acabava barrando a inovação aí, quando queríamos fazer isso usando a Mite, tá. Bom, diante disso, então, pensamos, discutimos algumas soluções, mas chegamos à conclusão que a SDN era uma solução que atendia nossos players, né, atendia, conseguia endereçar aí esses desafios, e partimos para a implantação, tá. Então, implantamos a SDN rodando OpenFlow 1.0, a primeira versão lá do OpenFlow, digamos que é, talvez, bastante rudimentar ainda, embora resolva nossos problemas, mas, a época era o que? Os nossos equipamentos, né, do nosso backbone exportável. Então, hoje, a gente tem uma rede totalmente brocade, na parte de Layer 2, e a brocade já suporta OpenFlow há algum tempo, talvez dois, três anos aí, e decidimos fazer essa escolha. O segundo ponto interessante foi a adoção de portas híbridas, né, uma feature também que é suportada pela brocade, e, basicamente, essa feature, ela diz que aquela porta do equipamento, ela pode funcionar tanto como OpenFlow, quanto o modo legado, tá. Então, isso facilitou bastante, né, do ponto de vista de imigração dos serviços que estavam em produção, ok? Bom, no que tange é a eficiência da operação, o que a gente tentou aí, trazer de software. Adotamos o orquestrador, né, o controlador SDN, chamado OISS, né, é o Open Exchange Software Suite, que é um controlador bastante conhecido, já de quem é do meio acadêmico, porque o pessoal da Internet2, uma das redes acadêmicas dos Estados Unidos, eles já usam há algum tempo. Adotamos também o OpenSA, o protocolo NSI, o protocolo de provisionamento dinâmico, circuitos interredes acadêmicas aí, e também o OSCAS, né, que roda o protocolo DCP, que é o padrão usado na Internet2. Com isso, fechamos o pacote ali, no que tange a parte de operação. E o terceiro ponto, que seria a adição de programabilidade, né, o suporte à virtualização de redes, nós resolvemos adotar o Full Space Firewall, né, o Open Source também, uma outra solução já bastante madura, bastante utilizada pelo pessoal da Internet2, tá? E, por que isso? Porque o Full Space Firewall introduz pra gente a noção de fatias de rede, de sites de rede, tá? Então, é mais ou menos a mesma noção lá do virtualizador de servidores, tá? De um VMware da vida ali rodando, rodando na rede. Então, vou mostrar aqui como é que ficou o nosso cenário, então, após essas escolhas, né, após a implantação do FDN. Nós temos aqui na parte mais abaixo a nossa camada física, não mudou nada, os equipamentos são brocades distribuídos nos nossos pontos de presença aí nas Américas, ok? Em cima desse, da parte física, nós temos agora um Hypervisor, né, um elemento virtualizador, ok? Então, esse cara aqui, ele é o responsável por definir quais controladores, né, vão acessar quais recursos de rede, como portas, VLANs, etc. Tá? Em cima desse Hypervisor, né, do meu virtualizador, eu tenho agora, não uma rede mais, mas várias redes rodando em paralelo. Então, cada caixinha dessa aqui representa uma rede, né, um slide, uma fatia de rede que está sendo utilizada em cima da minha rede física. Então, por exemplo, essas caixas amarelas aqui representam a minha rede de produção, né, a rede Amlight, digamos assim, a rede que eu faço transporte, tá? E essas caixinhas roxas representam aqui experimentações que eu estou fazendo. Então, por exemplo, lá agora, nós estamos trabalhando intensamente no ONUS, né, que é um controlador bastante promissor, tá? Estamos testando a aplicação dele chamada SDNP, e esse cara aqui, ele roda em paralelo com o nosso controlador principal, né, que faz Amlight funcionar. Isso sem interferência, né, entre de um controlador para o outro, ou seja, há um isolamento total dos Slices providos aqui pelo FlowSpace Fire, tá? Bom, falando do topo da rede de produção, o nosso controlador OISS, ele, para quem já é familiar, ele roda no topo do NOX, né, um controlador bastante conhecido aí, o pessoal que já mexe com SDN, ok? E na parte de cima, o OISS faz o trabalho de falar com outras redes acadêmicas usando o OpenSA ou o OISS. Bom, alguns resultados interessantes, né, depois... Ok. Bom, alguns resultados interessantes depois desse trabalho de implantação do SDN, né? Então, o primeiro ponto, que foi o nosso primeiro desafio, foi melhorias na eficiência da operação, tá? Então, conforme a gente tinha colocado, o grande entrave, né, para a gente melhorar a eficiência da operação, era exatamente a quantidade de domínios envolvidos ali no provisionamento de circuitos, tá? E, assim, ao passo que a quantidade de domínios cresce, a quantidade de e-mails trocados também cresce, porque você precisa abrir chamada na rede do parceiro, o parceiro abre chamada para a próxima rede, enfim, você espera toda aquela cadeia ali, né, de operadores irem respondendo, além de outros aspectos, como, por exemplo, o filtro tag de verão, tá? Então, tudo isso aí, foi reduzido de média de 5, 12 dias aí para menos de 5 minutos, por quê? O ISS, ele proveu uma interface web, tá? E o próprio operador de rede, da nossa rede parceira ou do nosso time de engenharia e operação, ele passa a selecionar o endpoint de origem, O endpoint de destino e tudo o que é necessário que é necessário ser feito para o provisionamento é feito com o pay flow automaticamente pelo nosso controlador. Então, isso nos deu um ganho operacional muito interessante, né, o processo de provisionamento ficou muito simples, bem trivial, tá? e conseguimos reduzir a zero aí a quantidade de mensagens, quantidade de e-mails trocados entre essas equipes. Então, para cada um dos casos, em DCT ou provisionamento dentro da nossa própria rede, nós temos ali um histórico comparativo. Bom, um outro ponto interessante, né, foi a questão da programabilidade, que era um desafio que a gente precisava resolver, nós consideramos essa a principal conquista desse projeto, tá certo? Porque agora os pesquisadores, eles têm a rede da Amlight como uma plataforma real de inovação, tá? Então, o pesquisador, ele sai daquele ambiente lá do Mininete, da estação de trabalho dele, enfim, do laboratório que ele tem na universidade, e ele pode ter uma rede real com problemas reais. Quando eu falo problemas reais, eu estou me referindo a problemas de implementação de firmware, problemas de latência introduzida por circuitos de longa distância, certo? Problemas de bufferização na interface, enfim, ele tem toda essa plataforma real para inovação, experimentação, caso ele queira testar um novo tipo de protocolo, a nossa rede tem total suporte agora porque ele tem acesso total através do OpenFlow para aquele slice que a gente dedica aí e sem interferir no funcionamento dos outros slices. Como era isso antes? Basicamente, acesso e somente leitura via SNMP e também os estáticos também, basicamente, que é o que a gente oferecia, né? Então, além do acesso ao OpenFlow, ele ainda tem a possibilidade de usar múltiplos caminhos na nossa rede, isso é muito fácil de fazer usando o OpenFlow. Bom, quem está usando a Amulite SDN atualmente? Conforme eu fui citando durante a apresentação, a gente tem feito o uso bem intenso dessa feature de slicing na rede para fazer teste de novos controladores e também, obviamente, novas aplicações. Então, nós temos testado controladores como o Onus, OpenDaylight, enfim, infinidade de controladores para saber se são boas soluções, enfim, homologar esses softwares e o que é interessante nesse caso é que a gente tem controladores rodando ali em paralelo, mas sem haver interferência entre eles. Outro ponto interessante que nós temos trabalhado com bastante intensidade são as demonstrações. Então, ano passado, nós participamos no evento do Internet 2, o Technology Exchange e mostramos que era possível fazer essa conversa entre múltiplas redes, entre múltiplos slices e do ponto de vista do usuário, ele enxerga como se fosse um único slice. Essa demonstração foi muito legal. Esse ano, nós já participamos de três demonstrações, a mais recente foi de SIGICOM em Londres agora, mais especificamente sobre o ônus e aplicação SDN-IP. Nós fizemos uma demonstração interconectando ilhas SDN com ilhas que falam apenas IP com BGP. Mostramos que era possível, fizemos uma transição em 4K partindo do Brasil, essa transmissão foi assistida ao vivo lá no local do evento e tudo rodando em cima de ônus e por sinal é um tipo de solução que deve abolir o uso de roteadores de uma certa forma. E futuro? O que a gente tem de novidade? Já que a implantação de SDN foi o ano passado, em 2014, o que a gente tem trabalhado e qual a direção que a gente está caminhando agora? A Amlight está passando por um processo de expansão, mais recentemente, agora em maio, nós recebemos um aporte de fundos da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos e temos um novo projeto Amlight Express and Protect que a gente chama de Amlight XP e a ideia desse projeto é expandir a nossa capacidade para até 680 gigas de banda entre Brasil e Estados Unidos até meados de 2020. Então, toda essa banda vai ser usada para quê? Basicamente, aplicações de Big Data, nós temos clientes lá no Chile que precisam, tem uma intensidade de banda muito alta, eles trabalham com astronomia, as fotos precisam, tem umas restrições de tempo, as fotos precisam ser tiradas do Chile e enviadas para os Estados Unidos para análise em uma certa taxa de tempo lá e a gente tem trabalhado nesse sentido até o final desse ano, como já falei, chegaremos a 140 e até 2020 680 gigas. Um outro projeto que temos trabalhado com bastante intensidade é a criação de um ponto de troca de tráfego intercontinental e baseado em ESDN, um projeto que a gente chama de Atlantic Wave a SDX, então esse ponto aqui na América Latina vai ficar sediado em São Paulo, um dos nós desse PTT e lá nos Estados Unidos teremos um ponto em Miami e um ponto também em Atlanta, na Geórgia. Bom, além disso, nós temos enfrentado, nós temos no nosso roadmap nove desafios com ESDN, nós colocamos a rede em produção, mas operar uma rede ESDN não é algo trivial, não é algo fácil, porque ferramentas simples, né, das redes legadas, como um TraceRoute, por exemplo, não tem disponível, não tem, não existe ainda disponível, né, na maioria aí dos, você tem que sentar e fazer o código, fazer aquele trobochute, tá, então nós temos alguns desafios bem interessantes, né, por exemplo, como escalar e dar suporte a um alto número de testbeds ali, naquele nosso cenário, né, como tornar isso aí escalável, que tipo de estratégia adotar, como gerenciar esses testbeds nessa rede de produção, né, como garantir realmente esse isolamento ali. Enquanto a gente está aprendendo ESDN e Operflow, o próprio protocolo está sendo evoluído, né, a especificação dele a todo momento está sofrendo alterações, a gente tem que implementar novos testbeds, então isso é um desafio para a gente, tá, e outro desafio interessante é como validar e migrar dispositivos entre versões do OpenFlow, né, então conforme eu já falei, a gente roda o OpenFlow 1.0, mas ainda falta uma estratégia de como migrar isso, sei lá, para 1.3 ou para 1.5, enfim, não temos isso ainda ali mapeado, estamos trabalhando. O que mais que a gente tem de futuro? Nós temos trabalhado intensamente num software chamado Testbeds Sanitizer, inclusive vamos apresentar próxima semana no evento Internet 2, e esse software ele é um validador de mensagens do OpenFlow, tá, então basicamente qual o objetivo dele? É verificar o suporte, a implementação do suporte do OpenFlow naquele fabricante. Por que isso? Porque com essa experiência que nós adquirimos com SDN OpenFlow acabamos descobrindo que na maioria das vezes o fabricante diz que implementa o OpenFlow quando você coloca em produção condições realmente esdrúxulas as coisas acontecem, a caixa trava, enfim, e além disso fabricantes que não seguem exatamente a especificação do protocolo conforme está lá na ONF. Então a gente já tem um banco de dados mais ou menos mapeados tipo a base do conhecimento das condições de erro nesse caso mais especificamente da brocade e temos trabalhado nesse validador uma peça de software em Python que vai impedir quando o controlador mandar aquela mensagem para o switch ele vai impedir que essa mensagem chegue até o switch. Um outro trabalho que a gente tem feito é estudado essa estratégia de migração para o OpenFlow 1.3 nossos equipamentos hoje são os brocade MLXe eles já suportam o OpenFlow 1.3 entretanto nossas aplicações ainda não suportam então nós estamos fazendo esse trabalho basicamente a ideia é adicionar novos recursos como match de IPv6 suporte a Q&Q QoS enfim uma série de recursos novos aí no OpenFlow 1.3 e o próprio suporte a QoS é uma coisa que está no nosso roadmap porque nós temos alguns clientes que necessitam de Big Data e mais que isso necessitam fazer essa engenharia de tráfego usando o nosso backbone fazer reserva de recursos usando o nosso backbone e o suporte a QoS é realmente algo que está aí nos nossos objetivos de curto prazo ok? Bom era isso que eu queria mostrar para vocês eu gostaria de agradecer o pessoal do LACNIC pelo espaço e estou à disposição para perguntas ou por e-mail deixei os contatos e deixei também o site nosso especificamente do Projeto SDN dentro da Moonlight nesse site vocês podem encontrar diversos códigos que a gente já desenvolveu são open source assim como apresentações que a gente fez e aqui eu abro até um parêntese tem uma apresentação especial que a gente fez ano passado no Nanog indicando um step by step um guia passo a passo de como fazer para migrar para openflow usando o nosso case com o brocade ok? Então obrigado a todos pela exposição Aplausos Aplausos Aplausos